O alvo da esquerda é a centrada ao meio. O alvo da esquerda é ao meio. O alvo de cima, tens aqui o meu primeiro traço, mete-se o primeiro traço no centro do alvo. Faço-me perceber ou não? Uma primeira... O alvo cada um... O que é o alvo que está mais ou menos ao meio é... O que é o alvo? A gente viu agora. É centradinho ao meio. Ok? Percebaste o que é isso? Sim, sim, sim. Claro. O que é que faz um desenho? O que é que faz um desenho? Meteu. Vai rápido. Ah, merda. Das tuas pingas, das tuas armas.